Fala galera, sejam bem-vindos ao Rápido Tutors e no vídeo de hoje pessoal eu vou mostrar a você como você pode estar excluindo, deletando a sua conta do TikTok permanentemente, beleza? É um processo simples, porém que algumas pessoas possuem dúvida, ok? Então, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai estar abrindo aí o TikTok, ok? Depois aqui, você vai vir logo abaixo, no canto inferior direito, onde está eu, que no caso vai abrir o seu perfil. Clica aí, vai abrir aqui o seu perfil, ok? Depois que abrir o seu perfil, você vai vir aqui nos três pontinhos, no canto superior direito e aqui você vai vir em gerenciar conta. E aqui em gerenciar conta, na última opção, lá embaixo, tá? Exclui conta. Você vai pressionar sobre ela, exclui conta, vai fazer o carregamento aí, ok? Depois aí que conclui o carregamento, você vai inserir a sua senha, a mesma senha do TikTok que você usa. Depois que você inserir, você vai clicar em continuar. E aqui, ele vai te dar a confirmação da exclusão da sua conta, certo? Aqui ele mostra o que vai acontecer assim que você excluir sua conta. Você não vai conseguir mais fazer o login com essa conta, certo? Com o e-mail e a senha que você criou, o número do celular. Você vai perder o acesso a todos os seus vídeos publicados. Você também não vai conseguir receber nenhum reembolso, nenhum tipo de item que você tenha comprado aí. E as informações que estão armazenadas na conta, como mensagens e conversas, elas vão ficar visíveis apenas para quem você enviou, ok? Mas você vai perder totalmente aí as conversas e tudo. E a sua conta vai ficar desativada durante 30 dias até que ela realmente seja excluída permanente, ok? Então, no período de 30 dias, ela vai ficar aí apenas desativada. E assim que completar 30 dias, ela vai ser excluída definitivamente, certo? Bom, galera, esse é o vídeo aí, rápido e simples. Espero que você tenha gostado. Como eu disse, é simples, bem porém, tem pessoas que possuem dúvida quanto a isso, ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você é anônimo do canal, se inscreva e deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.